BOTA FOGO 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 Estância Churrascaria A ótica conceito é uma ótica diferenciada lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas além de grandes variedades de armações de grau e solar das melhores marcas a ótica conceito possui laboratório próprio com qualidade digital na montagem de lentes óticas conceito a melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo em três endereços em Ribeirão Avenida Independência 2175 Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 e rua São Sebastião 535 no centro de Ribeirão Ótica conceito visão é coisa séria BOTA FOGO BOTA FOGO BOTA FOGO Orgulho de Ribeirão Estamos de volta ao vivo nesta segunda-feira a semana mais curta com as comemorações pelo carnaval em todo o nosso país mas no BOTA FOGO não tem festa não tem muito trabalho tem muito foco para os dois jogos decisivos foram todos até agora e com certeza serão também os dois próximos jogos da equipe nesse campeonato paulista estamos ao vivo agora são oito horas da noite mais oito minutos já começaram aqui a chover as perguntas para o Wagner Lopes as mensagens de parabéns a ele a comissão técnica a todo o elenco do BOTA FOGO para essa campanha que o time vem fazendo com muito brilho no campeonato paulista mas agora a gente vai pegar aqui o primeiro boa noite a primeira participação do nosso comandante no Paulistão de 2014 Wagner mais uma vez pela segunda vez aqui nos estúdios da TV BOTA FOGO obrigado em atender o nosso convite e antes de mais nada já dando os parabéns também publicamente a você pelo trabalho pelo grande trabalho no BOTA FOGO agora restam quatro decisões né boa noite boa noite boa noite é um prazer uma honra participar o mérito é uma tem muita coisa bacana acontecendo muitas pessoas ajudando e a gente tá muito feliz com o que a gente tá fazendo é claro que ainda tem um longo caminho pela frente a gente ainda tem mais quatro jogos e a gente precisa dividir o trabalho com muitas pessoas que tem nos ajudado então realmente tá dando orgulho de ver o time jogar mas nós temos que colocar os pés no chão porque ainda falta quatro jogos e nós precisamos conseguir essa classificação já emendar aqui a primeira pergunta feita pelos nossos pelos nossos telespectadores que estão utilizando o facebook né facebook.com.br botafogo rp o Arthur Nascimento Tóxias obrigado aí pela audiência tá ligadinho à TV BOTA FOGO quer parabenizar toda a equipe da TV BOTA FOGO o técnico Wagner Lopes e o elenco e perguntar ao Wagner o que ele espera dos dois próximos confrontos contra o Atlético Sorocaba e contra o comercial clássico Come Fogo é dois times que estão jogando com certo desespero pela posição na tabela Botafogo vem de jogos é contra equipes que estão brigando na parte de cima agora pega pega dois seguidos que estão brigando contra o rebaixamento é diferente tem diferença é mais fácil é mais difícil como é que é Wagner o Arthur obrigado pela pela pergunta difícil são dois jogos que nós precisamos pontuar fora de casa contra o Atlético Sorocaba é um jogo os dois jogos são muito difíceis mas em Sorocaba nós precisamos ter cuidado nós precisamos ter muita atenção é saber jogar o jogo da maneira como vai ser apresentado lá e Come Fogo é um jogo atípico é um jogo de raça é um jogo de determinação é um jogo que nós precisamos fazer o nosso mando de campo é muito importante a presença da nossa torcida para nos apoiar nos incentivar independente da situação do rival nós precisamos impor o nosso ritmo impor a vontade de vencer que é muito grande e eu tenho certeza que todos os jogadores vão honrar a camisa do Botafogo principalmente no Come Fogo Bom rapaziada fique com a gente daqui a pouco tem mais Wagner Lopes respondendo aqui ao vivo as perguntas da comunidade botafoguense que está ligadinha aqui na TV Botafogo como eu disse no bloco anterior a gente teve um fim de semana especial também é para um grupo de chineses crianças jovens né que estão fazendo parte que estão aqui em Ribeirão Preto conhecendo um pouco mais do futebol brasileiro eles integram o projeto intercâmbio do Botafogo Botafogo Academy e nesse último sábado foram ver de pertinho um dos carnavais mais tradicionais do interior de São Paulo quem garantiu isso foi o Rogério Morotti nosso primeiro ministro de batatais garantiu que o carnaval lá é coisa fina os chineses foram até lá para conhecer confira na reportagem os intercambiários da China que fazem parte do projeto Botafogo Academy viveram uma experiência inesquecível no último sábado um grupo com quase 30 meninos foram até batatais para conhecer e ver de perto o desfile das escolas de samba sem muita intimidade com o gingado brasileiro os chineses se mostraram muito curiosos com o carnaval nacional e não perderam a oportunidade para filmar e fotografar a festa popular brasileira a psicóloga do Botafogo que acompanhou os chineses na visita em batatais destaca a importância para os intercambiários da integração entre as duas culturas a importância é uma maior socialização né eles conhecerem um pouco mais da cultura brasileira do que acontece no Brasil as festas que a qual nós comemoramos né e com isso eles expandiam o conhecimento deles a respeito do Brasil o grupo de chineses já está no Brasil desde o início de 2013 para aprender em futebol no CT Manoel Leão em Ribeirão Preto e também conhecerem a cultura nacional primeiro assim a importância que a gente tem para o nosso grupo não só futebol mas também integrar essa garotada com a cultura brasileira então trazendo eles hoje aqui para ver um desfile de carnaval é importante porque carnaval faz parte da cultura brasileira e eles começarem a se adequar melhor com o povo com a vivência brasileira e o desfile das escolas de samba de batatais parece mesmo ter agradado os meninos da China que se divertiram no sambódromo a China não tem essa só para Brasil eu não China sabe Brasil tem carnaval é muito bom muito gente não antes não é mas aí hoje muito feliz vem aqui é muito feliz tá aí bacana oportunidade dos jovens intercambiários do Botafogo Academy os chineses que estão aqui em Ribeirão Preto detalhe importante também que mais estrangeiros mais garotos chegaram hoje ao Botafogo meninos do Cazaquistão cerca de 22 atletas estão voltando para o terceiro ano de participação no projeto de intercâmbio do Pantera isso é um projeto bacana que leva o Botafogo a internacionalizar a sua marca levando a marca Botafogo pelos quatro cantos do país portanto os meninos que tiveram essa experiência com certeza será inesquecível a todos conheceram o carnaval de batatais um dos principais como eu disse aqui do interior do estado de São Paulo quem também teve um sábado especial voltando ao assunto futebol foi o atacante Leandro ele que começou no Botafogo no profissional do Botafogo no ano de 2000 fez parte da equipe que foi vice campeã paulista em 2001 foi um dos destaques da equipe ao todo marcando 17 gols pela carreira voltou ao Pantera na série B do ano passado e faz parte desse elenco de campanha muito boa no paulistão Leandro chegou a marca de 60 jogos com a camisa do Pantera após a partida contra o Panapolense ele falou sobre essa conquista e sobre o desenvolvimento a evolução do Botafogo na competição primeiro eu queria fazer uma pergunta que não tem muito a ver com o jogo eu queria saber se o seu Arildo deu sorte para o time com certeza uma motivação a mais uma pessoa especial que eu vou guardar por essa minha vida a pessoa que fez parte da minha formação essa vitória com certeza ele está uma parcela Leandro, foi o jogo mais difícil do Botafogo no campeonato, sua opinião? a gente já esperava essa dificuldade no longo da semana se preparamos para ela um adversário direto na nossa, na luta pela uma vaga na série D um time que está jogando futebol meio traiçoeiro de se fechar de sair rápido esticando a bola no tanque ele segurando para os demais jogadores chegarem de trás a gente se preparamos para isso e jogo duro, jogo difícil, jogo truncado mas com a dedicação, empenho, a raça colocar um pouquinho mais de vontade de cada um a gente conquistou essa vitória importantíssima você disse na saída de campo que para você é uma história começou aqui 60 jogos hoje mas é uma emoção diferente quando você entra em campo? com certeza porque foi aqui que eu fui formado foi aqui que que eu tive a primeira oportunidade de vestir uma camisa profissional estou tentando me lembrar aqui se eu não me engano posso estar enganado depois eu vou pesquisar eu acho que só tenho uma derrota nesse estágio que foi antes da primeira final porque a final eu tive suspenso mas jogando dentro de campo acho que eu tive só uma derrota que foi para o Corinthians os demais jogos tudo foram resultado positivo então acho que o fator casa o fator torcida isso para a gente é importantíssimo a gente sabe que jogando dentro de casa a gente tem um algo a mais a gente luta pelo espaço pelo metro de grama até o final hoje foi uma prova disso que em nenhum momento a gente esmoleceu eu acho que no início do segundo tempo a gente vamos conversar depois então um pouquinho meio desligado depois a gente teve que correr dobrado então a gente vai acertar esses detalhes para que isso não possa acontecer mais e a gente não sofrer tanto Leandro momentos do jogo principalmente no finalzinho da partida o Botafogo 1 a menos muitos zagueiros acabaram entrando no lugar dos atacantes e você ajudando lá na defesa também cortando lá na defesa o que você falasse sobre isso? luta, empenho companheirismo hoje o segundo tempo ele mudou um pouco do que a gente estava jogando no primeiro depois que o Marco foi expulso injustamente no meu modo de ver a gente passou a jogar com o jogador a menos isso você tem que se multiplicar dentro de campo você tem que se sacrificar pelos companheiros a gente estava na frente não precisava fazer mais a gente precisava não tomar então eu acho todo mundo se dedicou todo mundo se empenhou todo mundo deu um pouco a mais se desgastou para que no final a gente saísse vencedor Leandro você entrou em uma função diferente até porque as circunstâncias do jogo pediam isso você jogou um pouquinho mais recuado até porque o Mike foi expulso e tudo mais vai marcar 60 jogos até porque você ajudou lá atrás e uma outra pergunta você tem uma base que foi expulso para o próximo jogo dá para jogar Leandro de Macedo? com certeza não vejo problema nenhum a minha posição é totalmente diferente da dele minha posição é jogando do meio para as pontas em velocidade claro que hoje como você disse por falta de um jogador a gente teve que fazer duas linhas de quatro no qual eu tinha que acompanhar o lateral onde ele fosse ou às vezes trocar com o Giovani por dentro ou por fora mas não vejo problema nenhum e sobre marcar esse jogo como 60 todos os jogos da minha vida pelo Botafogo foi importantíssimo e isso sem sombra de dúvida foi importante também queria ter podido dado um pouco mais fazer gol mas a circunstância do jogo não causou essa chance para mim concluir em gol mas ajudamos na vontade na dedicação todos se empenharam para que a gente no final poder se abraçar e comemorar só para concluir foi uma partida diferente para todas as duas linhas de quatro que o Wagner fez também foi um jogo para provar você estar em um bom funcionamento físico porque marcar um lateral não é brincadeira o cara sobe e desce toda hora e você teve que acompanhar também fisicamente desde quando eu voltei eu disse que eu estava melhor do que quando eu saí me preparei muito bem estou bem estou feliz falta um pouquinho de ritmo em alguns momentos tem bolas que eu posso girar e arrancar mas ainda está faltando um pouquinho daquele ritmo mas tenho certeza que jogando com mais sequência eu vou ter vou voltar a ter essa velocidade de poder girar de costas e conseguir chegar na frente isso é jogando isso é com ritmo a gente vai conquistar isso Leandro você já esteve no São Paulo no Corinthians o que que passa pela cabeça deles quando um time do interior como o Botafogo que é uma equipe que pelo menos os times de São Paulo não acompanham tanto como a gente acompanha as equipes de lá o que que passa pela cabeça deles no sentido de fazer alguma coisa para que eles retomem o lugar que costumeiramente costuma ser deles uma coisa que eles nunca vai deixar é de acreditar você pode ter certeza que até a última rodada eles vão lutar para chegar e por isso que é feito o investimento gasta o dinheiro que é investe em grandes jogadores para sempre chegar então a gente quanto mais antes de estanciar é claro que é complicado você não ter como administrar nenhum resultado próximo jogo a gente é obrigado a ganhar novamente então e se a gente joga um dia depois que alguns adversários nossos jogam e eles vencem a gente fica um peso ainda é claro que a gente tem a responsabilidade tem a experiência de poder administrar mas é um peso a mais sobre a nossa equipe mas nossa equipe se tornou madura está inteligente a cada dia que passa a gente está se unindo mais você pode ver que a vibração tanto dentro de campo como fora está sendo igual o torcedor está vindo junto o que a diretoria está podendo fazer para contribuir para que as coisas melhorem está sendo feita está tudo no caminho certo a gente só vai ficar chateado se não acontecer o que a gente está lutando por isso então em momento algum passou pela minha cabeça a gente deixar esmolecer ou está mais ou menos não tem mais ou menos é todo dia é o seu prato de comida que a gente tem que comer e olhar para frente o Botafogo vem de uma sequência de bons resultados contra times que lutam para classificar e a partir de agora com exceção do São Paulo enfrenta times que lutam para não cair você viu uma dificuldade maior enfrentar clubes que lutam para não descer desde a rodada antes do Palmeiras a gente colocou na cabeça que essa reta final ia ser a mais difícil enfrentar o Palmeiras num momento muito bom logo depois hoje você viu o jogo que foi daqui em diante vai ser pior alguns times lutando para não cair alguns times fazendo resultado que possa beneficiar outros então a tabela é complicada é o que eu estou falando a gente em momento algum tem uma gordura assim você fala pô a gente pode administrar aqui não tem como administrar a gente vai ter que jogar nós 100% toda a rodada Leandro você falou aí que tem que ganhar jogo a jogo os adversários vêm vencendo também esse grupo do Botafogo e quatro equipes ainda brigando pela classificação como que é para vocês jogadores saberem que se perder um jogo desses quatro derrependendo corre até o risco de não classificar a gente não pensa nisso mas é o que eu falo é uma pressão a mais é uma cobrança a mais é um campeonato que tem poucos empates todo mundo ganha fazia tempo quando viu uma competição todo mundo ganha eu vejo time o máximo quando tem empate é 48 segundos 46 nos acresce o cara faz loucura igual fez o time atrás de Sorocaba o goleiro vai para a área machucado ficava empatando é mérito também é merecimento Deus também olha mas não está tendo empate então cada rodada estou falando um prato de comida nossa é o nosso melhor é colocar aquele que está melhor em campo aquele que estiver lá tem que comer grama então só assim pensando assim você saindo de campo morto que a gente vai chegar no final com a classificação bom você curtiu portanto a entrevista do Leandro após a partida contra o Pernapolense em que ele completou 60 jogos parabéns ao Leandro 60 partidas com 60 partidas oficiais com a camisa do Pantera durante essa entrevista o Leandro já disse não faz parte dos planos dele deixar o Botafogo após o Campeonato Paulista a confiança é grande que o time vai brigar vai conseguir a vaga na Série D do Brasileiro e ele gostaria de permanecer no segundo semestre para disputar pelo segundo ano seguido a Série D a quarta divisão do Nacional pelo Botafogo quem manda uma pergunta parecida aqui mais para o Wagner Lopes é o nosso companheiro Luiz Gustavo Viana abraço ao Viana quer saber caso o time consiga esta vaga para a Série D se o técnico Wagner Lopes aceitaria ficar no comando quer desejar também um parabéns a toda a comissão técnica e aos jogadores pela campanha até aqui e aí Wagner existe essa possibilidade já está tendo muito assédio também pela campanha olha eu fico feliz feliz com essa possibilidade é claro até o presidente fez o convite formal falou olha você já está convidado a gente só temos que conseguir primeiro depois a gente senta para conversar eu falei olha fico muito feliz muito agradecido vamos conversar é claro que a gente precisa alinhar alinhar várias situações mas é uma honra esse convite me sinto feliz me sinto honrado com esse convite e sabendo desse interesse é claro que a gente quer conversar vamos planejar vamos conquistar primeiro primeiro vamos trabalhar para conquistar esse objetivo e fazer de tudo para deixar o nosso time em uma boa situação primeiro vamos brigar pelo Paulistão e depois a gente conversa o Wagner sabe que para os jogadores ser aberto os jogadores buscam o mercado de Série A e de Série B alguns já até jogaram essas competições querem voltar disputar as principais divisões do brasileiro e no seu caso após essa boa campanha o seu objetivo pessoal você prefere um projeto a longo prazo ou a visibilidade de uma Série A ou a Série B como você disse tem que primeiro conquistar essa Série D mas o que pesa mais para você a visibilidade em um clube de maior expressão na Série A ou na Série B ou talvez um projeto a longo prazo com mais tempo de trabalho todo treinador ele busca uma sequência ele busca um planejamento ele busca conseguir formar um elenco conseguir dar a maneira dele de jogar a filosofia de trabalho então envolve muita são muitos detalhes numa negociação é claro que a visibilidade é importante eu tenho planos quero vencer na carreira quero me tornar um técnico respeitado mas a gente tem que dar um passo de cada vez não adianta você querer ir para um lugar que você não tem voz que as pessoas não te ouvem você precisa de ter um respaldo da diretoria você precisa ter o apoio da torcida e graças a Deus a gente está tendo isso aqui então a gente não descarta nenhuma possibilidade mesmo porque foi o Botafogo que abriu as portas que deu a oportunidade a gente está fazendo esse trabalho e o Wagner não trabalha sozinho a diretoria a comissão técnica os jogadores os funcionários desde a pessoa que cuida da grama as cozinheiras as tias da cozinha que faz a comida com tanto carinho para nós então a gente tem que colocar todo mundo nessa campanha e caso haja possibilidade a gente quer conversar quer ter interesse sim principalmente com o planejamento a diretoria fazendo o grande trabalho que está fazendo só tem nos ajudado bom, daqui a pouco mais Wagner Lopes conosco ao vivo aqui na TV Botafogo bom lembrar né dia 8, sábado 6h30 tem o Clássico Comefogo no Estádio Santa Cruz e dia 8 de março como todos sabem é o Dia Internacional da Mulher nos próximos dias nós vamos divulgar nós teremos ações especiais para premiar a mulher botafoguense que foi ao estádio que foi acompanhar essa grande partida o Clássico da cidade o maior clássico do interior de São Paulo nos próximos dias vamos divulgar e as mulheres estão participando bastante participando com participações bem bacanas conosco no nosso Facebook o facebook.com barra Botafogo como faz por exemplo a Bruna Monteiro mandando uma boa noite pede para mandar um abraço para o maridão dela o Jean que está sempre aqui na audiência da TV Botafogo desejando parabéns também a toda a comissão técnica ao time nós temos também a Helena Toledo Barros Puz ou Puz não sei a pronúncia deve ser Puz dando parabéns a toda a equipe sucesso nas próximas partidas a torcida é grande valeu a toda a família Puz que também está ligada que está na audiência da TV Botafogo bom 8 horas da noite 28 minutos vamos para mais uma pausa é a última do programa e voltamos na sequência para mergulhar de cabeça nas emoções de Botafogo 2 Pena Polícia 1 não sai daí fique com a gente no Bar do Val a cada dia um cardápio diferente no almoço com especialidades imperdíveis da culinária brasileira e um tempero exclusivo e no Happy Hour além daquela cerveja geladíssima você encontra várias sugestões em porções quentes e frias aproveite e faça seu aniversário ou com fraternização no Bar do Val Avenida Senador César Vergueiro 1115 telefone 16 3911 2171 o que você procura está na Boutique Dirceu a loja mais completa em variedades e presentes de Ribeirão Preto e região aqui você encontra perfumes importados bolsas, brinquedos e produtos eletrônicos e uma linha completa em malas para viagem aproveite e parcele suas compras em até 12 vezes em todos os cartões de crédito faça uma visita e conheça as nossas lojas em dois endereços rua General Osório 518 e 694 no centro de Ribeirão Boutique Dirceu na Estância Churrascaria além dos melhores cortes e carnes você conta com espaço kids ambiente climatizado atendimento personalizado e estacionamento coberto com manobrista comemore na Estância com a família e os amigos ou faça suas reuniões e negócios aqui Avenida Presidente Vargas telefone 3911 9513 Estância Churrascaria A ótica conceito é uma ótica diferenciada lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas além de grandes variedades de armações de grau e solar das melhores marcas a ótica conceito possui laboratório próprio com qualidade digital na montagem de lentes óticas conceito a melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo em três endereços em Ribeirão Avenida Independência 2175 Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 e Rua São Sebastião 535 no centro de Ribeirão ótica conceito visão é coisa séria Botafogo Botafogo Orgulho de Ribeirão Estamos de volta com a TV Botafogo para mostrar para você mais uma grande oferta mais uma oferta interdível do Pantera Shop para você produtos confeccionados pela Adidas essa aqui é utilizada pelo Wagner Lopes nas viagens a camisa Polo de viagem realmente bem bonita bem bacana na minha opinião uma das mais bonitas feitas pela Adidas para esse Paulistão a camisa feita em poliéster a camisa está sendo vendida por apenas R$ 109,90 preço bem bacana você pode ainda dividir em três vezes no cartão de crédito facilidades para você que for até a loja Pantera Shop hoje a loja esteve fechada em razão do carnaval amanhã vai seguir ali fechada volta a abrir para atender a torcida botafoguense a partir da 1h30 da tarde da próxima quarta-feira então não peca tempo na quarta-feira tarde já vá até o Pantera Shop a loja oficial do Pantera e garanta essa também que é muito bonita muito bacana a camisa Polo de viagem feita pela Adidas lembrando que também tem o site para que você possa acessar ver os produtos ali de pertinho escolher qual você prefere o panterashop.com.br portanto falamos para você de mais uma oferta imperdível do Pantera Shop as camisas feitas pela Adidas antes de entrarmos aqui nos melhores momentos de Botafogo e Penapolência a vitória do Pantera na garra na raça contra o time de Penápolis uma mensagem bacana importante aqui também do Lucas Vini o Lucas Vini esteve com o pai dele na última sexta-feira lá no estado de Santa Cruz levou o pai dele sorte para o Manuel está tratando aí de uma doença bem complicada mas fica toda aqui a nossa oração o nosso desejo que ele se recupere com toda a força do mundo e sempre acompanhando o Pantera o Lucas Vini aqui dá os parabéns ao grande comandante do Pantera o Wagner Lopes técnico humilde e trabalhador sério ele está agradecendo a você em nome de toda a família dele o carinho que você teve com o pai dele na última sexta-feira bacana essa relação esse carinho do torcedor Lucas grande abraço eu que agradeço teu pai tem nos ajudado tem mandado os jogos pra nós aí de São Paulo legal agradeço vocês são muito bem-vindos lá como todos os botafoguenses a gente fica muito feliz com a visita de vocês um grande abraço que bacana e o Lucas Vini também manda o recado pra você que quer ajudar o Botafogo ser um dos maiores times voltar ter aquele destaque em todo o estado de São Paulo o grupo centenário que está trabalhando bastante a rapaziada deu um tapa no visual do estado de Santa Cruz pintou a muretas os escudos nas arquibancadas e também naquela placa próxima ao gramado pintaram o setor ali próximo às cativas você pode colaborar também com o grupo centenário Botafogo Centenário acessando o site botafogocentenario.com.br um grande abraço também pro Sérgio Castro tá lá todos os dias no estado de Santa Cruz né colaborando com toda a rapaziada e prestando também o seu serviço sua ajuda a todos por lá manda um abraço também pra turma do Amendoim seu Olavo seu Valdir presidente e vice da turma do Amendoim que estão lá todos os dias até hoje rapaz o treino foi de manhã não teve nada a tarde o pessoal tava lá reunido tava lá vendo quem que o Wagner ia escalar tava vendo as escalações tinham uns 10 Wagner Lopes hoje lá no estádio o pessoal tá sempre acompanhando sabe mais que muito repórter que vai todo dia né Wagner você tá sempre acompanhando lá vendo sempre tudo de pertinho lá também estão sempre lá pertinho de você né Wagner verdade o pessoal apoia bastante a gente tá sempre recebendo eles lá é muito bacana essa participação que legal agora vamos direto curtir com as imagens do João Valdevich na verdade o Cleiton Cavalho perdão o Cleiton Cavalho que gravou essas imagens pra gente de Botafogo e pra Napolense já pra você na tela o Botafogo já buscando o gol nos primeiros momentos chute do Camilo né com a perna direita primeiro lance de perigo da partida o Daniel cruzando com a perna esquerda aí o Botafogo tentando mais uma vez com ele Camilo agora de perna esquerda e ganhou o escanteio na cobrança ele sempre perigoso na bola parada o Henrique Matos ganhou a disputa e o Marcelo Macedo abriu o placar pro Pantera aos 8 minutos da primeira etapa né Wagner saindo o gol logo de começo né muitos pensavam que seria um jogo tranquilo né mas acabou não sendo isso né exatamente conseguimos fazer o gol nos primeiros foi no minuto 8 do jogo e isso dá uma tranquilidade maior a gente sabia que o adversário viria com tudo pra cima mas a gente soube conduzir o jogo pra ampliar bom e o Penapolense como não poderia deixar de ser diferente estava em desvantagem passou a tentar buscar o gol de empate o Gilvan sendo acionado nas poucas vezes em que foi acionado na partida e aí o Pantera tentando mais uma vez com ele o Mike sempre esperto nessa roubalha de bola aí foi um pecado né ele fez setinha jogada deslocou o goleiro mas ele fez uma grande defesa com o pé né Wagner o goleiro foi muito feliz nessa jogada porque o Mike dificilmente erra gols assim cara cara mas ele foi muito feliz muito bem agora nós estamos chegando a mais lances de perigo do Pantera na partida agora o Hudson né essa ele deu uma uma enfeitada né dava talvez pra tentar segurar deu um tapinha de segurança pra esse canteio Penapolense mais uma vez no ataque Douglas Tanque com todo seu corpo panzinho ali não conseguiu cabecear pro gol mandou pra fora de cabeça o Hudson mais uma vez aparecendo sempre como elemento de surpresa e aí o segundo gol pertinho do Wagner Lopes cruzamento do Eriton Bruno e o César Gaúcho é zagueira é volante é o que se colocar o César Gaúcho pra ajudar ele vai ajudar o Botafogo e fez o gol o 2x1 o 2x0 na partida gol marcado aos 42 minutos da primeira etapa e aí no comecinho do segundo tempo uma indecisão ali né Wagner um deixou pro outro deixou pro outro acabou acontecendo esse pênalti né gol do Guaru exatamente na bola de segurança nós erramos duas vezes e no terceiro erro não tem perdão não tem perdão infelizmente acabamos tomando o gol bom aí o Botafogo continuava segurando tranquilamente Gilvan mais uma vez defesa no centro do gol até que teve o lance da expulsão do Mike o Mike uma expulsão injusta o próprio árbitro assumiu depois da partida como as pessoas os dirigentes conversaram com o árbitro e ele acabou dando essa expulsão e aí já lances finais da partida um minutinho o árbitro ele deu uma pose pra pitar que beleza hein uma força toda vitória do Botafogo muita festa após a partida grande resultado do Botafogo essa vitória de 2x1 bom agora é o seguinte restam apenas 4 rodadas até o final da primeira fase estou com os jogos aqui Botafogo joga nessa quarta-feira 5 da tarde contra o Atlético Sorocaba lá em Sorocaba um time que está brigando pra fugir do rebaixamento depois nós temos o clássico como em fogo no dia 8 de março sábado agora às 6h30 no estádio Santa Cruz na penúltima rodada dia 15 de março contra o Linense lá na cidade de Lins mais um time que briga contra o rebaixamento e fecha a participação nessa primeira fase no dia 23 de março contra o São Paulo Botafogo e São Paulo no Santa Cruz nas contas todo mundo faz conta agora mas o Corinthians que é o terceiro hoje tem 17 pontos se ele vencer os 4 jogos que tem tem o clássico contra o São Paulo tem o jogo difícil contra o Bernapolense vencendo os 4 jogos faz mais 12 e chega a 29 na matemática que é sempre cru é sempre fácil fazer matemática nesse momento principalmente pra quem está de fora duas vitórias e dois empates Botafogo chegaria a 30 pontos e não teria como o Corinthians alcançar a equipe essa conta que vocês fazem é por aí que vocês pensam ou é diferente? Olha, é claro que nós queremos ganhar os 4 jogos nós temos 2 jogos fora 2 em casa a gente quer vencer mas nós estamos planejando jogo a jogo então nós vamos lá em Sorocaba vamos fazer um grande jogo a gente está se preparando estamos regenerando todos os atletas nós temos aí mais 2 dias mais 1 dia de trabalho então amanhã ainda vamos fazer a parte tática ainda vamos fazer a bola parada então a gente está trabalhando jogo a jogo não adianta eu projetar lá contra o São Paulo eu preciso ganhar do Atlético de Sorocaba exatamente então cada ponto disputado é importantíssimo para que a gente consiga essa classificação então nós vamos jogo a jogo buscar brigar por cada espaço por cada bola para conquistar a vitória infelizmente para esse jogo são muitos desfaltes são 4 no total os 3 por cartão terceiro amarelo para o Hudson e para o Giovani e o vermelho é injusto mas a regra é essa foi dado cartão para o Mike estão fora o Camilo parece também não tem condições a contusão dele é um pouquinho mais delicada esses 4 jogadores o Botafogo ainda vai forte para tentar surpreender o Sorocaba? vai vai forte sim nós temos um elenco competitivo um elenco que tem muitos jogadores esperando essa oportunidade para poder atuar e todo mundo está com muita vontade o grupo está muito fechado está muito ligado no que é preciso e todo mundo quer quer fazer um segundo semestre bom quer deixar uma boa impressão não só para a torcida mas para a diretoria para o treinador a gente cobra muito a nossa cobrança interna é muito grande ao mesmo tempo o incentivo é muito grande também a nossa diretoria tem nos ajudado muito e os jogadores estão muito motivados a gente tem certeza que quem entrar vai dar conta do recado e vai fazer um grande papel no sábado bom e com esse formato do campeonato em que os times da mesma chave não se enfrentam a gente não tem a possibilidade de um confronto direto o grupo do Botafogo está bem complicado apesar da grande campanha que o time vem fazendo os times de trás também vem fazendo boas campanhas e a pergunta que faz aqui por exemplo o Guilherme Neves Leal quer saber de você Wagner se você acha que o principal concorrente do grupo do Botafogo é o Ituano ou o Corinthians deixa eu só corrigir eu falei sábado mas é quarta e sábado é quarta e sábado o que você acha que é o principal concorrente Ituano ou Corinthians eu acho que infelizmente nós não temos como medir isso porque se o Corinthians tropeçar e o Ituano ganhar é indiferente se o Ituano tropeçar e o Corinthians ganhar vai ficar a sombra do mesmo jeito então nós precisamos fazer a nossa parte nós precisamos focar no nosso jogo preocupar com os nossos problemas resolver esses problemas ter eu sempre falo errar nós vamos errar o ser humano vai errar o importante é o erro a atitude positiva após o erro eu errei eu vou parar não eu levanto eu corro eu dobro a marcação eu passo da linha da bola eu ajudo o meu companheiro é isso que a gente vem buscando aprimorar o jogo coletivo não deixar espaço fazer com que o adversário tenha dificuldade para chegar perto do nosso jogo porque nesse jogo contra a penapolência ficou muito claro que o nosso time sabe defender também não é só atacar porque muito se dizia o nosso time é só ofensivo que não marca e eu não concordo eu acho que o nosso time provou que sabe marcar mesmo com um a menos a gente soube posicionar soube a comunicação melhorou muito a nossa zaga melhorou demais e a gente só tem que agradecer esse comprometimento de todos os atletas principalmente o jogo dentro de casa a gente tem sido muito forte agora chegou a hora da gente provar que fora de casa nós também somos fortes bom, vamos curtir agora os resultados da última rodada tivemos jogos desmembrados jogo de quarta até o sábado por causa do carnaval jogos da décima primeira rodada portuguesa venceu em casa o Mojimirim 2 a 0 deu um salto na briga contra o rebaixamento 15 de Precicaba 1 São Paulo 3 15 da chave do Botafogo Corinthians 3 comercial 0 vitória do Corinthians que também está na chave do Pantera Palmeiras 2 São Bernardo 0 Santos 5 mais uma goleada do Santos em casa 5 a 0 no Bragantino Atlético Sorocaba 2 Aldax 2 próximo adversário do Pantera portanto vem de empate em casa contra o Aldax Ituano 1 Linense 0 esse está aí na cola do Botafogo já várias rodadas Rio Claro 2 Paulista 0 Botafogo 2 Penapolense 1 e Ponte Preta 2 Oeste 1 pulando para a próxima página agora nós temos a classificação geral para você ver campanha por campanha considerando todos os 20 times da competição Botafogo ali bonito terceira colocação na classificação geral hoje o melhor time do interior com 22 pontos só perdendo apenas para o Santos e para o Palmeiras que estão 4 pontos à frente esperar uma campanha tão positiva Botafogo aí por exemplo à frente de Ponte Preta de São Paulo de Corinthians é uma campanha surpreendente mesmo né é uma campanha surpreendente nós acreditávamos muito no nosso trabalho no trabalho da diretoria comissão técnica mas sem dúvida que pela competitividade do campeonato paulista é muito difícil você tantas dificuldades a gente não pode medir financeiramente o poder desses grandes clubes conosco mas dentro de campo a gente tem provado que com o planejamento correto com o trabalho sério é possível chegar assim Bom, só a título de registro produção mandou informar aqui zona de rebaixamento do paulistão o Atlético Sorocaba próximo adversário do Pantera vai com a corda no pescoço com certeza vai vir para cima para tentar essa recuperação tem 9 pontos começar o 18º com 8 pontos o 19º oeste com 5 e o paulista que o Wagner conhece bem com apenas 2 pontos ganhos que o oeste e o paulista não tem mais recuperação né provavelmente já já estão rebaixados né Wagner eu acho difícil né porque até agora não conseguiu jogar não conseguiu fazer o que precisava fazer agora com desespero fica mais difícil ainda com certeza já para a próxima página agora classicação só do grupo B que beleza nona rodada consecutiva esse vermelhinho está lá em cima e ninguém tira esse vermelhinho do topo hein Botafogo em primeiro 22 pontos em 11 rodadas o Ituano ao segundo com 21 pontos um ponto a menos que o Pantera o Corinthians e o Aldax dividem a terceira colocação com 17 pontos o Quim de Piracicaba ficou mais distante ali está brigando agora contra o rebaixamento tem apenas 11 pontos ganhos em 11 rodadas rapidinho para fechar aqui as artes do Paulistão para os próximos jogos décima primeira rodada começando na quarta-feira oeste e paulista e a tarde 5 horas tem Atlético Sorocaba e Botafogo lá em Sorocaba no estádio Walter Ribeiro comercial e Ituano Bragantino contra a Ponte Preta São Bernardo e Rio Claro São Paulo e Aldax na capital paulista Linense contra o Corinthians em Lins na quinta-feira fechando a rodada a décima primeira é a décima segunda na verdade é essa fechando a rodada o Palmeiras contra a Portuguesa o Penapolense recebe o 15 de Piracicaba na cidade de Penápolis e o Mujimirim enfrenta o Santos lá no estádio Romildão botando para você aí todo o desenho desse Campeonato Paulista chegando às suas quatro rodadas finais vamos agora falar dos quadros especiais mostrar os quadros especiais do programa começando com o Por Fora dos Gramados que toda semana vai trazer aqui o trabalho como é a vida de funcionários do Botafogo que prestam seus serviços ali sempre ao Botafogo todos os dias pessoas que fazem parte do cotidiano do Pantera hoje é a vez do senhor Antônio Carlos Alves conhecido aí mais como Madalena massagista do Pantera meu nome é Antônio Carlos Alves massagista da equipe profissional do Botafogo estou aqui desde 2008 até agora 2014 é, o meu trabalho é chegar, preparar água, frutas medicamento fazer botinha colocar atadura no pé de jogadores Coban e isso aí o que eu faço dia a dia não, não muda quase nada é que eu tenho que preparar as frutas do mesmo jeito a água medicamento fazer injeções fazer o que sempre faço aqui dia a dia o dia que eu estava trabalhando na Elements que eu entrei para socorrer o jogador a bolsa caiu eu tropecei a bolsa e foi o maior pereleco caiu tudo esparramou todos os medicamentos essa foi a dificuldade que eu tive ontem mesmo me pegaram cinco jogadores me jogaram dentro da banheira de água colocaram flor dentro da minha bolsa me morde belisca joga gelo e é isso aí dia a dia assim da brincadeira da molecada eles me respeitam como se fosse um pai deles porque eu também procuro fazer tudo para eles eu faço tudo que for possível para eles e eles me tratam muito bem também trabalhar no Botafogo é muito bom eu além de ser funcionário eu sou torcedor do Botafogo eu amo Botafogo de paixão Botafogo para mim é a minha segunda família aí o Badalena uma figuraça que trabalha no Botafogo massagista do Pantera mandar um abraço também para a diretoria de futebol em peso o Henrique Dias está assistindo também e aqui o Fernando Henrique Geofus mandando um abraço aqui para mim para o Wagner Lopes parabéns pelo trabalho e o Rafael Magnuteles que sempre viaja com a delegação dando um abraço também ao Wagner Lopes e garantindo que amanhã no caso na quarta-feira ele não vai se atrasar para a viagem vai chegar na hora não vai ter problema muito atraso o grande Rafael Magnuteles vai chegar no horário marcado para o pessoal que vai amanhã os jogadores e o Rafael Magnuteles vai acompanhando a todos agora direto vamos acompanhar o Fala Guerreiro de hoje com um ex-crack um grande jogador de 77 daquele time do Botafogo hoje vamos contar a história de Alindo Fazolim Olá torcedor botafoguense chegando agora na TV Botafogo mais um quadro Fala Guerreiro e hoje um jogador que vai encher de saudades do torcedor botafoguense aquele mais antigo que viu o time de 77 campeão da Taça Cidade de São Paulo está aqui atacante Arlindo Fazolim obrigado Arlindo por ter aceitado o nosso convite tudo bem? tudo bem prazer é meu os telespectadores é um quadro que realmente tem feito muito sucesso em Ribeirão e a gente está à disposição para as perguntas que vieram fazia quanto tempo que não entrava aqui no gramado? realmente faz tempo eu vim no último jogo que eu vim foi contra o Mugimirim gostei bastante achei que o time Botafogo tem grandes possibilidades de classificar para os finais do Campeonato Paulista é claro que tem que ter cuidado porque os nossos times também vem subindo de produção mas gostei bastante e já fazia muito tempo muita saudade fazia mais ou menos uns uns oito nove anos que eu não vim ao Botafogo então realmente fiquei muito satisfeito e vim um grande jogo naquele dia Arlindo atacante na sua época de jogador você fez mais gol nesse ou naquele gol de lá? mostra aí João ah dificilmente a gente eu fiz grandes gols aqui nesse lado naquele lado de lá até me recordo um inclusive com a América do Rio foi um time que bateu a gente aqui no Amistoso depois veio jogar contra nós no Campeonato Brasileiro saiu na frente aos dez minutos mas depois nós viramos três a um uma jogada grande uma jogada genial do Sócrates levou da esquerda para a direita deu um calcanhar e eu peguei de primeira fiz um belo gol Arlindo foram três anos de Botafogo quase cinquenta gols é realmente foram três anos de Botafogo grandes momentos eu acho que momentos inesquecíveis porque a gente jogava para público de cinquenta mil pessoas quarenta mil pessoas pegava um time do tipo Noroeste pegava um Noroeste aqui quinze mil pessoas então realmente foi um um tempo que a motivação era muito grande o time era muito bom e que marcou bastante a carreira da gente Arlindo só para relembrar a sua carreira como jogador nascido em São Paulo começou no Saad hoje o São Caetano time lá de São Caetano e ali você fez toda a sua base conta um pouco rapidamente os clubes que você passou e essa sequência até porque você jogou em três dos quatro grandes da capital né é realmente comecei no Saad Esporte Clube depois passei para o Santos Corinthians São Paulo vim para o Botafogo para o Botafogo fui para o Uberlândia Uberlândia para o São José São José para o Atlético Paranaense Atlético Paranaense vim praticamente terminar minha carreira no meu gemerim no Santos você pegou o finalzinho da carreira do Pelé é no Corinthians você jogou com o Rivelino eu joguei um pouco também com o Rivelino no São Paulo você jogou com o Gerson joguei com o Pedro Rocha Pedro Rocha Pedro Rocha no Nici e no Botafogo você jogou com o Sócrates com o Zé Mario e com o Macalé com o Macalé sim o Macalé também fazia parte do nosso elenco como é que era o time de 77 o time de 77 era genial um time que jogava por música um time que jamais acho que o público Botafoguense esquecerá não só o público Botafoguense que eu tenho muita amizade com torcedores do comercial e tinha muito muito torcedor comercial que vinha ver a gente jogar então é um time que não só jogava para a torcida Botafoguense como jogava para todas as torcidas time time genial tinha qualidade tinha jogadas pela direita jogada pela esquerda tinha jogada com o Sócrates quer dizer o Lourico o Lourico que era um um senhor jogador vou te colocar uma enrascada agora quem jogava mais no time de 77 o Zé Mário o Sócrates o Arlindo o Mané Pancada ou o Macalé ah eu acho que você esqueceu do jogador do Lourico eu gostava muito do Lourico apesar de não vai desses seis que eu falei apesar de que tinha tinha o Zé Mário eu achava o maior jogador do nosso time o Lourico o primeiro Lourico 34 no time de 75 38 é Lourico na minha época que eu joguei eu acho que não tinha jogador igual ao Lourico porque era um jogador que além da idade pensava o jogo não, além da idade era um jogador que finalzinho do jogo estava dando pique marcando era um jogador na minha opinião foi um dos grandes jogadores na época que eu joguei no Botafogo mas a gente tinha grandes jogadores também tinha o Zé Mário pela direita que se o Zé Mário não tivesse falecido ia longe ele fatalmente acho que ele seria um dos maiores contas do futebol mundial tem o Sócrates que dispensa comentário era um jogador genial um jogador que sabia o que fazia dentro de campo mas era um jogador que tinha os problemas físicos quase não treinava até pela faculdade realmente ele tinha essa dificuldade você vê que o irmão dele o irmão dele o Raí já foi um jogador que foi para a Europa e marcou marcou na Europa o Sócrates foi para a Europa daí o Pouco estava de volta para o Brasil de novo então realmente ele não era um jogador que tinha uma condição física excelente mas os 40 minutos que ele jogava 50 minutos era espetáculo era espetáculo era genial entendeu era um jogador fantástico jogador que chegou à seleção brasileira capitão da seleção brasileira então 100 gols pelo Botafogo 101 dispensa comentário era um jogador que preocupava o adversário quer dizer deixava a gente muitas vezes mais mais sozinho com mais liberdade porque os outros adversários iam na marcação dele e sobrava para nós inclusive tem um jogo que nós jogamos se eu não me engano acho que foi contra o Botafogo da Paraíba mesmo com um jogo difícil que nós tínhamos de virada 3 a 2 o volante do Botafogo da Paraíba não saía não saía da marcação do Sócrates sempre em cima dele mas o Sócrates foi no banco conversar com o jogueira tomar uma água aí o volante ficou esperando na beirada do campo falou para ele pô vai jogar só que o treinador mandou te marcar onde você fosse então realmente era um jogador que dispensa o comentário mas na minha opinião era um jogador naquela época tinha grandes jogadores mineiro era um excelente jogador Wilson Campos na direita Motoka na esquerda era um time completo um time fantástico mas eu vou ficar com os 3 eu vou ficar com o Lorico Zé Mário e só Arlindo o senhor tem na memória um jogo fresco aquele eu lembro até hoje aquele eu fiz tantos gols aquele realmente foi talvez o melhor Arlindo que já teve que já atuou 90 minutos aquele jogo que você matou a pau no Botafogo teve vários jogos teve um jogo contra o Noroeste fiz 4 gols aqui no Santa Cruz naquele gol foi 3 naquele gol foi 3 nesse foi 1 mas é eu acho que não dá pra gente lembrar quase foram os jogos eu acho que um jogo que marcou muito muito aqui em Ribeirão foi o jogo contra o Fluminense eu não fiz gol mas a torcida botafoguense eu acho que jamais ela esquecerá desse jogo por quê? porque nós pegamos um time que era popstar na época era um time que era pra ser campeão naquele ano no ano 76 que foi o Internacional o Internacional também tinha um belo time mas o Fluminense era muito badalado na época nós pegamos aqui no Santa Cruz Revelinho tinha acabado de chegar no Fluminense e tudo mais Revelinho Carlos Alberto Pintinho o Caju Paulo César Paulo César tinha grandes jogadores naquela época no Fluminense e nós não não ganhamos o jogo por uma fatalidade por quê? porque nós deixamos de fazer os gols que criamos fizemos 1 a 0 tivemos chance de fazer 3, 4 mas deixamos de fazer e o Revelinho no finalzinho uma jogada pela esquerda do Paulo César Caju pegou de primeira e fez um belo gol naquele dia torcida saiu chateada saiu mas eu acho que ela viu um grande jogo naquele dia obrigado Arlindo sucesso na sua carreira pessoal aí seja sempre bem-vindo aqui no Botafogo eu tenho certeza que o torcedor tanto aquele mais antigo que tiveram jogar quanto o novo tem muita saudade daquele time de 77 de todos aqueles jogadores que tem um carinho especial obrigado por ter vindo eu que agradeço e parabéns pelo programa porque é um programa que realmente traz o passado o passado o passado é o presente porque você fala quando o torcedor do Botafogo eles vão te falar aquele time que jogou de 76 e 77 então é um programa que traz o passado do torcedor e isso é muito importante tá aí torcedor botafoguense mais um que deixou muita saudade aqui no Santa Cruz Arlindo Fazolim camisa 9 quase 50 gols com a camisa do Tricolor a gente volta na próxima semana com mais um grande jogador até lá valeu e chegamos ao final da TV Botafogo obrigado a Wagner Lopes pela presença Wagner boa sorte na quarta no restante da competição obrigado um grande abraço aí portanto obrigado pela sua audiência um abraço Rafael Martinez parceiraço na audiência da TV Botafogo voltamos na próxima segunda-feira 8 horas da noite aqui no Cláudio 26 tchau pessoal botafogo botafogo orgulho de Ribeirão sem preconceito tem branco preto nela vermelho representa o sangue do Pantera nossa bandeira altaneira varonil vai tremulando pelo céu do meu Brasil tricolor não solta com os meninos embora e a galera não solta